Oi gente, eu venho aqui mostrar pra vocês como é que eu faço pra me depilar aqui é, há um tempo atrás eu me depilava com cera, tá? Deixa eu mostrar de perto vocês estão vendo? Eu sou bem cabeluda então esse meu era cheio, gente, disse assim conforme eu fui a gente vai depilando, vai diminuindo tá? esse lado eu já não tenho quase mais nada quase não tem pelinho ah, desculpa eu tô escapelando porque eu tô fazendo um tratamento eu voltei pro meu dermatologista e ele passou um produto, aqueles ácidos, então eu voltei a fazer o tratamento com ele, porque eu passei muito tempo e não cuidei direito, então pra dar uma afinada, fechar mais os poros, né? E é assim, então assim, quando eu fazia, quando eu depilava essa parte da costeleta aqui com cera, quando ela ia crescendo, ela ficava assim... com os carocinha com os carocinha com os carocinha com os carocinha com os carocinhos que me incomodava e no caso você vai só usar uma linha normal, 100% algodão, certo? Você pode usar branca, eu tenho branca, eu tenho preta e eu vou mostrar pra vocês como é que faz no começo, no começo, no começo, ela incomoda um pouquinho aqui a linha, que eu vou mostrar como é que vai ser, gente aí o que é que eu fiz? No começo, quando eu comecei a fazer eu... eu botava fita gomada ó eu botava nesse dedo e nesse dedo que é exatamente que tem esse movimento a gente vai abrir e fechar pra poder a linha enrolar e puxar e quando vai nascendo dessa maneira ela não fica aquelas bolinhas, como se fosse uma alergia quando, às vezes, quando a gente depila e quando os pelos vão saindo, não fica tipo uns carocinhos, como se tivesse irritado e assim, essa depilação a linha, ela agrede menos a pele porque quando a gente bota a cera, conforme a cera que puxa, você fica repuxando a pele, e esse não ele puxa só os pelos, tá e eu já me acostumei no instante eu faço, tanto que a minha já tá bem falhada eu era bem cabeluda bem cabeluda mesmo dos dois lados esse lado quase não tem mais bom, vocês estão vendo esse espelhinho aqui? esse aqui era tudinho isso ia tudo então eu vou amarrar meu cabelo pra facilitar, né porque pra não enganchar deixa eu só dar um jeito aqui pra poder depilar, tá pronto, porque eu vou tirar só isso aqui eu vou tirar desse lado aqui e vou mostrar pra vocês que esse é o que tem mais olha aí, gente, as marcas das espinhas é, eu vou tirar desse lado que é o que tem mais e depois eu já mostro os dois lados sem nada, tá aqui ó os gatos pingados quando você corta ela muito grande você tem que ter muita corteira na sua motora e tem que ter muita prática como eu só depilo aqui assim de dois em dois meses porque como ela tá falhado demora muito a juntar pelinho então eu faço o seguinte é mais ou menos isso tipo você o pão da gente normalmente é 20 cm, tá você pode até marcar os 20 cm deixar sobrando um pouquinho corta você vai dar só um nozinho, gente, aqui na ponta é pernozinho mesmo normal quando a gente vai isso olha como ele fica tá e aí você vai enrolar ele oito vezes o que é que você tem que fazer o rosto tem que tá limpo o meu não tá limpo porque eu tô com protetor porque eu tô usando tô fazendo tratamento tá e como tem a luz aí então vai com protetor mesmo e depois fica um pouquinho vermelho mas eu lavo com sabonete líquido, né e deixo ele refrescar um pouquinho depois eu passo protetor de novo então lá vai ó, como é que ele fica explicar pra vocês, tá dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá sempre deixar o nozinho pro lado porque senão pode machucar o rosto é isso, ó vai fazendo um movimento de tesoura vocês tão vendo aqui andando a parte que tá enrolada é essa parte que vai que vai cortar o ele enrola os pelinhos e puxa da raiz ó, como é que ele fica explicar pra vocês, tá a gente vai fazer ele como se fosse uma tesoura se esse tá aqui tá aberto o de baixo tá fechado você vem, ó é automático aberto quando você encostou aqui, ó você puxa de baixo vocês tão vendo aqui, ó isso aqui tudo é cabelo em mim não incomoda mais mas antes aqui ficava com... ó, vocês tão vendo o vermelho antes cortava e aí eu taco a fita gomada aqui nesses dois que é exatamente os dois que, ó que faz isso deixa eu botar aqui ó esse cabelo esse lado aqui eu quase não tenho mais nada já tá nascendo bem falhado assim e aí e aí e aí e aí e aí e aí fica bem e aí vocês tão vendo aqui embaixo, ó começou com a venuda mas esses mesmos espelhinhos aqui tinha aqui antigamente os dois lados e é isso gente se gostaram se gostaram dê uma curtidinha e se tiver alguma dúvida deixa nos comentários que eu respondo e aí assim essa última parte talvez vai tá um barulhozinho do ar-condicionado mas é porque eu tive que ligar porque não dá essa luz ela esquenta muito então tem que tá o ar-condicionado ligado, tá? até a próxima e um beijinho tchau, tchau